Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa delícia, olha só que sobremesa de bis maravilhosa. Hoje eu vou fazer mais uma sobremesa aqui, ó, deliciosa. Isso aqui é doce de leite, 400 gramas e um pacotinho de bis. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar nessa panela aqui o nosso doce de leite. E agora eu já coloquei aqui, vou colocar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de creme de leite, tá? Agora eu vou misturar muito bem, vou misturar muito bem esses dois ingredientes aqui. Coloquei aqui no fogão e vou ligar o fogo. Vou acrescentar aqui 50 ml de leite, pode mexer, David. David tá me ajudando aqui hoje, e aí, David? Ei! Olha, o David vai me ajudar a fazer a sobremesa de hoje. Aí mexe muito bem. Pessoal, o bis, eu já cortei ele assim, ó. Eu tô fazendo com esse bis branco, é que eu tinha já uma caixinha de bis aqui em casa. Aí eu tô fazendo com esse bis branco, mas você pode fazer com o preto, com o que você quiser. Tem um outro de chocolate também, que dá pra fazer com ele, tá? E eu reservei aqui dois pra gente decorar por cima depois. Fogão, pessoal, meu filho tava mexendo aqui, ó. Já começou a levantar fervura. Aí a gente vai esperar reduzir um pouquinho aqui, tá? Não vou deixar assim, reduzir até ponto de brigadeiro não, mas aí eu mostro pra vocês, porque eu quero ir mais consistente um pouco. E olha só, pessoal, aqui eu troquei de... Eu coloquei, tirei da panela e coloquei aqui nessa tigela pra poder esfriar. E agora eu vou misturar aqui o nosso bis, que eu já cortei ele, né? Mostrei pra vocês. Pode despejar aí, David. Pode despejar tudo. Olha só, que delícia. Essa quantidade de doce de leite daria pra duas caixinhas de bis, tá? Só que eu tenho uma só aqui, vai ser uma só mesmo. Tá bom? Aí agora, ó, mexi muito bem aqui, misturei muito bem. Vou passar pra outro recipiente e vou levar à geladeira pra ele esfriar totalmente. Coloquei aqui no recipiente, agora eu vou levar à geladeira pra ele ficar bem geladinho. Depois, a gente vai colocar uma cobertura aqui, tá? Olha só, pessoal, pra nossa receita ficar mais deliciosa ainda, nós vamos fazer agora uma calda de chocolate para colocar por cima. Estou aqui com duas barrinhas de chocolate. Eu vou utilizar duas, porque essa aqui é aquela pequenininha, tá? É bem fininha ela, tá vendo? Então, eu vou colocar duas. Mas, se for aquela grande, aí você pode colocar uma só. Aí, eu vou colocar aqui pra derreter o chocolate em banho-maria. Coloquei aqui uma panela, aí que eu estou sem micro-ondas. Aí, eu coloquei aqui o chocolate e agora eu vou deixar esquentar aqui até derreter. Nosso chocolate branco já derreteu. Agora, vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite, tá bom? Aí, você coloca meia caixinha. Se a sua receita for maior ou sua forma for maior, precisar de mais cobertura, você pode colocar a caixinha inteira. Eu vou colocar só meia caixinha, porque a minha forma ali é pequena. É só pra cobrir mesmo por cima, tá bom? Olha só, pessoal. Aqui está a nossa sobremesa. E agora, nós vamos colocar aqui a nossa calda de chocolate branco. Cobertura, quer dizer, né? Vamos colocar essa cobertura aqui, espalhar ela 100% por cima e levar à geladeira de novo pra poder ficar bem geladinha. Olha aí, foi suficiente aqui pra cobrir a nossa forma. Agora, eu vou levar à geladeira de novo e já volto pra gente testar ela e ver como ficou essa delícia. Olha aí, pessoal, nossa sobremesa ficou pronta. De uma coisa, eu tenho certeza, ficou deliciosa. Então, vamos lá. Vou tirar pra vocês verem. Que delícia. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Vou usar aqui uma colher mesmo. Olha a crevosidade, que delícia. Eu não esperei ela ficar muito dura, o chocolate endurecer muito, não. Mas aí fica a seu critério, né? Olha que delícia. Depois do almoço, hein? Imagina só, que delícia. Vou mostrar pra vocês ali dentro, ali, como que ficou lá, ó. Doce de leite com bis. Ficou maravilhoso, pessoal. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem aí da nossa receita. No mais, fica com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Um abraço, tchau.